Olá, começa agora o Por Dentro da Defesa. E neste primeiro programa, o nosso entrevistado é o General Poti, diretor do programa Calha Norte. General, muito obrigado por ter aceitado o convite de falar sobre este importante programa que beneficia cerca de 20 milhões de brasileiros. Bom, eu que agradeço essa oportunidade de poder compartir com todos os que nos assistem algumas informações sobre o programa Calha Norte, mostrando o que nós estamos fazendo na região norte do nosso país, uma região que existe até hoje um desequilíbrio econômico e social muito grande em relação a outras regiões do país. General, eu gostaria que o senhor começasse apresentando o programa, que já tem 36 anos de existência, e falasse um pouco da evolução do programa e do desenvolvimento dele na região amazônica. Bom, o programa Calha Norte, ele foi criado em 1985, ou seja, nós já estamos aí com 36 anos, completaremos 37 em 19 de dezembro deste ano. E quando ele começou, ele não começou como um programa, ele começou como um projeto. E o título do projeto era Desenvolvimento e Segurança na região ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas, projeto Calha Norte. Começou como projeto Calha Norte e hoje programa Calha Norte. No seu início, a área de abrangência era exatamente o norte do estado do Amazonas, que hoje tem 32 municípios, o norte do estado do Pará, com 11 municípios, todo o estado do Amapá e todo o estado de Roraima, perfazendo aí 74 municípios. Mas, gradativamente, com a evolução do tempo, nós fomos crescendo. Nós passamos os 18 primeiros anos com essa configuração e depois fomos aumentando. Entraram as faixas de fronteira do estado do Amazonas, que ainda não estava, a faixa de fronteira do Acre, a faixa de fronteira do estado de Rondônia e mais ainda a foz do Amazonas, a foz do rio Amazonas, exatamente. O arquipélago de Marajó entrou nessa daí. E o arquipélago é uma área extensa que tem 16 municípios, ou seja, a mesma quantidade de municípios que tem o estado do Amapá. Nós, em 2016, crescemos mais um pouco já por solicitação de bancadas, a bancada do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Entraram Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 2016, fomos para 379 municípios. Mais recentemente, 19 e 21, nós tivemos duas entradas, o Tocantins e mais municípios do estado do Pará. Nós tínhamos só 27 municípios, passamos a ter agora no Pará 113 municípios dos 144. E todo o estado do Tocantins. Então, hoje o programa está presente em 10 estados da federação e abrange 619 municípios. Certo. E, general, como que é a atuação das Forças Armadas no programa Calha Norte? Bom, as Forças Armadas têm um papel fundamental em apoio ao programa Calha Norte. Como nós abordamos, a região amazônica é uma região de difícil acesso. Se nós pegarmos o estado do Amazonas, por exemplo, a movimentação da população, das cargas, é tudo por rio. E as Forças Armadas têm um papel fundamental nessa logística de nos ajudar a chegar nos locais onde a gente tem que fazer as vistorias. Nós não fazemos nada por amostragem. Todas as nossas obras nós vamos verificar ao final. Em algumas delas, dependendo do seu valor, do tamanho, da complexidade, nós fazemos vistorias intermediárias. E aí que as Forças Armadas entram, porque têm uma capilaridade muito grande, estão acostumadas a operar na região. Então, para nós chegarmos em alguns lugares, usamos embarcações ou aeronaves, aviões ou helicópteros, muitas vezes só se pousa de helicóptero. Então, aí o papel das Forças Armadas em apoio ao programa Calha Norte. Mas as Forças Armadas também contribuem com o programa Calha Norte na parte de assistência às populações. Eu cito, por exemplo, os nossos navios de assistência hospitalar, que fazem um papel magnífico atendendo, são hospitais embarcados, fazendo atendimento à população ribeirinha. Os nossos quartéis, os pelotões de fronteira, nós temos lá um médico e um dentista que atendem, lógico, evidente, a população, os familiares dos militares e os militares, mas atendem também à população justaposta. Às vezes, nós estamos somente em comunidades indígenas, justaposta ao pelotão de fronteira. Então, esse papel das Forças Armadas como assistência social, dando apoio à população, contribuindo para que a pessoa, para que a população se fixe na região, é fundamental. General, o programa, então, ele tem quantas vertentes? Bom, o programa, ele tem duas vertentes. A vertente militar, que é a que eu fiz uma breve explanação, e a vertente civil. Mas a gente pode identificar essas duas vertentes na missão do programa. O programa, ele tem como missão contribuir para a manutenção da soberania nacional e integridade territorial. Aí a gente identifica mais, assim, o lado da vertente militar. E o lado da vertente civil, na missão, é para a promoção do desenvolvimento na sua área de atuação. Essas duas vertentes, elas são convergentes na sua finalidade. Porque nós buscamos, dentro da finalidade da nossa missão, aumentar a presença do poder público na região, proporcionar assistência às populações, como eu dei o exemplo aqui da Marinha do Brasil, do Exército, da Força Aérea, fazendo transporte de pessoas que precisam ser evacuadas. Fizemos um papel, tivemos um papel fundamental nessa crise do Covid. A Força Aérea levou oxigênio para praticamente todos os pontos que foram necessários na região norte. Evacuou pessoas, evacuação com UTI a bordo de aeronave para levar pessoas tirando da região norte e levando para outros locais, então, salvando vidas. Aumentar a presença do poder público na região, isso é importante. Nós termos outras estruturas do Estado brasileiro presentes na região, não somente as Forças Armadas, então, Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, todos estando presentes na região, fazendo o papel do Estado brasileiro, mostrando que ali é Brasil. General Poti, ainda falando de soberania e responsabilidade social, o programa Calha Norte, ele beneficia principalmente os municípios mais afastados dos grandes centros urbanos, onde muitas vezes a presença do Estado, ela é prejudicada pelas longas distâncias. A iniciativa apoia, de certo modo, as populações mais vulneráveis? Bom, é necessário que a gente entenda que o programa Calha Norte, ele transcende em muito o aspecto de vigilância dessa área de relevante interesse político estratégico ao nosso país e ao continente sul-americano, para se mostrar como um programa governamental arrojado e multidisciplinar de considerável alcance social para os brasileiros, cuja presença em áreas inóspitas do nosso país é fator importante para assegurar a jurisdição brasileira sobre a região. Nós estamos presentes nas principais portas de entrada do nosso país. E aí eu cito, por exemplo, os nossos pelotões de fronteira, que nas estradas que entram no nosso país, nos rios principalmente, eu estou falando da região norte, dos rios que entram em nosso país, nós temos lá um pelotão de fronteira, marcando que ali começa o Brasil. Na medida em que nós estamos lá, aumentando a qualidade de vida das populações, dessa região de fronteira, notadamente a faixa de fronteira, fortalecendo a ocupação de vazios estratégicos, fixando a população na região, fortalecendo a integração social dessa população, em especial as comunidades isoladas. O programa, ele beneficia os menos assistidos, melhora a qualidade de vida da população. Então nós, através, na vertente civil, de obras que muitas vezes, talvez aqui num grande centro, tenha um peso específico diferenciado, mas quando você coloca essa obra numa pequena comunidade, comunidade em que ela é carente, essa obra tem um significado. Eu posso... O de obra, sim. Eu dou um exemplo, assim, eu tenho uma enorme, uma lista enorme de obras que mudam a vida das pessoas. Uma quadra poliesportiva, por exemplo, uma quadra poliesportiva aqui no entorno de Brasília, tem uma importância, mas uma quadra poliesportiva numa comunidade que só tem aquela quadra poliesportiva construída em alvenaria, com iluminação, um local adequado não só para a prática do esporte, mas para aquela comunidade se reunir, para um batizado, para um casamento, para uma reunião da comunidade, para tratar um assunto de interesse comum. Então essa quadra tem um significado diferente. Então são esses os tipos de ações que o Calha Norte promove em prol dos dez estados aí de abrangência do programa. Eu colocaria vários tipos de obras, como a parte de captação, tratamento e distribuição de água. Você tirar do ribeirinho a dependência de consumo da água do rio diretamente sem nenhum tratamento e você entregar um sistema com um poço artesiano, um tratamento de água e a distribuição, você muda a vida daquelas pessoas. Você proporcionar a energia 24 horas para uma comunidade em que está acostumada a ter a energia das 18 às 22 horas, faz a diferença. Quando a gente constrói uma estrada vicinal ligando a comunidade, a sede do município, nós estamos fortalecendo a cadeia produtiva daquela comunidade, porque ele sabe que o que ele vai produzir ele vai conseguir chegar na sede do município. Quando a gente constrói uma feira coberta, um mercado, para que aquele pequeno produtor possa expor o seu produto e a população ter um local adequado para fazer as suas compras, nós estamos fortalecendo a cadeia produtiva daquela região. Então, são nessas pequenas coisas que nós mudamos a vida das pessoas e contribuímos para que elas possam ser autossuficientes, produzam suas riquezas e cresçam e permaneçam na região. Isso é importante, permanecer na região. Quando a gente constrói, por exemplo, uma extensão de uma faculdade, de uma universidade federal, nós já construímos em uma cidade do interior, nós estamos fixando a população, fazendo com que aqueles jovens não precisem sair da sua cidade para buscar um ensino superior. Então, contribuímos para que a população permaneça e se desenvolva na sua região. E, certamente, isso ele vai evitar gastos, custos que são bem difíceis de chegar. E é essa pergunta, general, que eu aproveito para fazer sequência aqui na nossa conversa. E, além do benefício de infraestrutura para os locais, o programa Calianote, ele também promove a geração de empregos e de renda? Sem sombra de dúvida, quando a gente constrói, como eu dei o exemplo, de uma feira coberta, em que o pequeno produtor tem um local adequado para expor seu produto, quando a gente constrói a estrada vicinal, quando a gente proporciona mais horas de energia para uma comunidade, em que aquelas pessoas podem usar máquinas para aumentar a sua força de trabalho, não depende somente da força física, nós estamos fortalecendo a economia da região, a capacidade produtiva daquelas pessoas. No programa, a gente tem uma ideia de que a gente tem que atacar o A, E, I. Essa é a nossa prioridade. O A é a água, o E é a energia, e o I é a comunicação, a internet. São os três pilares básicos do programa, de modo que a gente possa, num primeiro momento, melhorar a vida das pessoas. E, general Poti, as ações, elas também incluem melhorias em unidades militares. Isso envolve, de certo modo, a soberania brasileira? Bom, dentro da vertente militar, o programa, ele contribui para a melhoria das infraestruturas das nossas organizações militares. Então, todas as organizações militares que estão dentro da área de atuação do programa Calha Norte são beneficiárias de recursos que vêm do orçamento da União, direto para o Ministério da Defesa e ao Calha Norte já direcionados ou com rubricas em duas ações. Uma ação voltada para todas as unidades e uma ação específica para os pelotões de fronteira. Então, esses recursos são para melhorar a infraestrutura, não só construção física, mas também aquisição de veículos, de embarcações, de motores, de geradores, tudo em benefício da presença, do melhor desempenho dessas organizações militares e principalmente para apoiar o programa. Certo. E, general, como que são distribuídos os recursos do Calha Norte? A definição é feita pelo próprio Ministério da Defesa e como as obras têm sido fiscalizadas? Bom, na vertente civil, aí é preciso esclarecer que o recurso não é do orçamento da defesa. Em nenhuma obra da vertente civil é usado recurso do orçamento da defesa. Nós usamos recursos oriundos de emendas parlamentares. Os parlamentares, eles direcionam suas emendas individuais, de bancada, as emendas do relator geral são direcionadas ao Calha Norte e a outros ministérios que trabalham também na região amazônica, recebendo recursos da emenda parlamentar, direcionando para prefeituras e governo do estado como beneficiários desse recurso, usando o programa Calha Norte para fazer a concessão. Nós entramos como concedentes do recurso e o governo do estado e as prefeituras como conveniente. então essa relação ela é muito fácil de ser entendida porque o parlamentar é da região, conhece a região, tem a ligação com a população da região, tem a ligação com os gestores municipais e estaduais da região, então eles definem quais as necessidades prioritárias de determinadas populações em termos de obras, de aquisição de máquinas e equipamentos e nos direcionam como uma necessidade daquela região para que nós celebremos o convênio com esse objeto. O objeto é o que? Construir uma escolinha lá na comunidade do Ajuruxi no interior do Amapá. Nós celebramos o convênio com a prefeitura ou o governo do estado que enquadra aquela comunidade. E a prefeitura vai fazer o projeto. ela contrata um escritório de engenharia que faz o projeto. O projeto vem para o programa Calha Norte, nós analisamos, aprovamos o projeto, liberamos para a prefeitura fazer a licitação. Ela faz a licitação, nós analisamos a licitação, está dentro das normas, os preços estão adequados, liberamos o recurso, ela contrata a empresa vencedora da licitação e faz a obra. Nós acompanhamos a execução e vamos em todas as obras, independente da dificuldade de acesso. E é assim que tem funcionado. O programa hoje, obras em execução na região amazônica, só para a gente dar um exemplo de números, da grandiosidade do programa, nós temos mais de mil obras em execução, em torno de 1.060 obras hoje em execução na região amazônica, abrangendo aí mais de 300 municípios. Então, com isso, o nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço muito, general, a presença do senhor neste nosso primeiro programa. Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do programa Calha Norte, as ações que o programa desenvolve na região norte do nosso país. O programa já tem 36 anos de atuação, e nos deixa muito contente pelo trabalho de todos os que passaram por lá, desde o primeiro dia que o programa foi criado, melhorando a vida das pessoas, tanto na vertente militar, quanto na vertente civil. Dizer que a nossa equipe hoje, lá no programa Calha Norte, está muito motivada, nós hoje temos 171 colaboradores lá no programa Calha Norte, 44 engenheiros que estão motivados, nós temos ido na região, isso aí faz um diferencial muito grande, uma coisa é a letra fria do papel, e a outra é você ir lá e ver realmente a dificuldade das pessoas que vivem em áreas isoladas da nossa região. então a gente sabe que está ajudando a fazer a diferença na vida daquelas pessoas e um projeto que contribua para isso a gente olha com carinho enorme. Eu falo sempre lá para o meu pessoal, é fácil dizer ou não, vamos procurar mostrar o caminho do sim, como a gente consegue fazer com que uma determinada obra, um projeto se transforme numa política pública. A nossa meta lá é não perder nenhum centavo, que todo centavo chegue aonde tenha que chegar e nas melhores condições para que as pessoas lá permaneçam e ajudem a desenvolver essa região. Nós temos que diminuir os desequilíbrios que existem da região norte do nosso país em relação ao restante do país. esse é o nosso papel. E obrigado também a você que nos prestigiou com a sua audiência. Até o próximo programa. Fique por dentro da defesa.